Música Superior Tribunal de Justiça nega a liberdade a fiscal agropecuário preso na operação carne fraca. A operação revelou um esquema de corrupção e propina para emissão de certificados sanitários para carnes supostamente estragadas e adulteradas. O fiscal do Ministério da Agricultura foi acusado de violação de sigilo funcional. A defesa alegou que haveria constrangimento ilegal com a prisão cautelar porque não teria sido atribuído o comportamento criminoso ao acusado e pediu a revogação da prisão preventiva ou aplicação de medidas cautelares alternativas. Em decisão monocrática, o ministro Ribeiro Dantas destacou que a concessão de liminar em habeas corpus é uma medida excepcional, pois só pode ser consentida quando for demonstrada ilegalidade do ato judicial, o que não ficou caracterizado no caso. Ainda de acordo com o ministro, o que foi pedido na liminar se confunde com o mérito do habeas corpus e para preservar o princípio da colegialidade, a tutela de urgência não deveria ser concedida. O mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado pela quinta turma.